. 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 Mas eu tinha que pedir uma cura Um trabalho Esse trabalho Esse trabalho Você comeu Foi para trazer Uma enfermidade Sobre a sua vida Por isso que o médico não consegue Fecha o olho, você crê, não crê? Nós dois está na mesma fé, tá? Você crê? Nós dois está na mesma fé? Fecha o olho, então Pai, eu já estou ministrando Desde já na garabacê Há fogo nessa água Há fogo nessa água Há fogo nessa água Ela vai sair para fora Então vai ser queimado ou consumado Pelo poder de seu nome Você crê? Não crê? Você também está enfermo, varão? Aleluia Se começar a queimar, você vai sentir vontade de vomitar Aleluia Tá sentindo vontade de vomitar? Chorai Tá queimando Tá queimando Tá queimando Ah, irmão Oh, Glória Aleluia Aleluia Se você nos fornece Oh, Glória Glória Aleluia 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 Oh, Glória Aleluia Calabarabarabarabashé Calabarabarabashé Calabarabarabashé Eu te dou uma ordem, joga Joga pra fora Joga pra fora, solta a garganta Solta os inimigos Solta, solta, solta Solta, solta Solta, solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Eita, agora Calabarabarashé Seja no lado Eu puxo Eu puxo Eu puxo Eu puxo Eu puxo toda a enfermidade Eu puxo todo o mal Eu puxo todo o caroço Eu puxo todo a enfermidade Eu puxo todo o mioma Eu puxo todo o mal Eu vou puxando agora Eu vou puxando agora Miguel! Puxa! 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 Pai! Eu peço em nome de Jesus Cristo Miguel! E viu a gente como será fim de fogo até agora E viu será fim de fogo dentro do estômago dela E viu será fim de fogo dentro do estômago dela Agora todo o trabalho que estiver dentro do estômago dela Puxa! 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 Vai saindo pra fora, em nome de Jesus 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 Todo mal, em nome de Jesus Vai saindo, vai Toda bruxaria Toda macumba Todo feitiço, toda amarração Todo voodoo, toda magia Toda maldição Vai saindo, vai Vai saindo, vai Vai saindo, vai Vai saindo, vai Isso tem de amor pra todo mundo pra ver Estamos na mesma fé, doutor Amém Isso é enfermidade, por isso que não saiu até agora Mas em nome de Jesus Cristo Diga o creio Fecha o olho Sai da mente dela, demônio que foi enviado Sai da mente dela Em nome de Jesus O demônio que estiver na mente dela Que foi enviado 1, 2, 3, já Jesus Vai, subra os braços Vai No dia que ela nasceu Foi enviado um anjo pra cuidar dela Mas também no dia que ela nasceu Foi enviado um demônio pra destruir a vida dela Eu vou contar até 3 1, 2, 3 Sai de onde se estiver Vai ver se for completo Vamos Vamos Já Vamos 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 O trabalho foi feito Lá dentro do cemitério Você vai vir pra calar a vida dela Pra destruir a vida dela Eu te dou uma honra Para nunca mais voltar E toda enfermidade que estiver no estômago dela Em nome do Pai Em nome do Filho Seja consumado Seja consumado Seja consumado Seja consumado Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Calmo Descomos Vamos nomeadora de Jesus Cristo. Amém! 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 A primeira festa é agora, pelo tudo que já morreu, sabe que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante do chão em alcambor, restitui. Estou nessa noite, regalado a xerecai, restituindo tudo aquilo que essa palavra roubou um dia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser. Vamos fazer uma pergunta. Agora nós... É. Fechou. Todo o nome da vida dela, seja no ar. Toda boa, em nome do meu pai, em nome do filho, em nome do Espírito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Que casamento destruído? Marido foi embora de casa, esposa foi embora de casa. E crê que Jesus pode restituir. Vem cá. Não fale aí, pastor. E crê. Vem cá. É, Jesus. Toca aí, Deus. Marido preso, filho preso. Vem cá. Você ama o seu marido. Amo. Ele foi embora de casa. Tá preso. Você crê. Você ama ele. Seu marido. Você crê. Fecha o bolo. Você crê, não crê. Fala o nome dele todo. Alto. Admilso de Jesus Cruz. Mais alto. Admilso de Jesus Cruz. Você ama ele? Sim. Fala mais uma vez bem alto. Admilso de Jesus Cruz. Admilso. Eu liberto admilso em nome do Pai. Eu liberto aquele da cadeia física e da cadeia espiritual. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito. Eu liberto admilso em nome do Pai. Eu liberto admilso em nome do Pai. Posso falar? Sabe quem já passou no deserto? Sabe o que é deserto? Sabe quem já passou dificuldade dentro de casa? Sabe o que é dificuldade? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Se for mentira, pode te falar. Pode me vergonhar. Sabe o que é isso? Fecha o olhar para o seu coração. Você fez a sua história para me mudar. Posso falar? Posso ser mais aberto? A mensagem que foi ministrada aqui nessa noite falou que sua alma é mentira e verdade. Posso ir mais além? Caim foi abençoado quando ele nasceu, foi abençoado por sua mãe. Levantou Caim. Depois nasceu Abel. Posso ser mais aberto? Pode ser mais além? A mãe de Caim abençoou Caim, mas não abençoou Abel. Posso falar? No dia que Caim foi oferecendo uma oferta, o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Abel agora pega a sua oferta e oferece a Deus as flores. E o Senhor aceitou a oferta de Abel. o que tem que entender? Amém. É o filho desse da mulher. É, Jesus. Fala, Jesus. Posso ser mais aberto? Posso falar contigo? Tu, às vezes, não foi... Talvez você não foi aceitado dentro da tua casa. Talvez você não foi aceitada pela tua família. Mas Jesus fala assim, vem, vem que eu te aceito. Vem que eu cuido. Vem que eu trato. Vem que eu liberto. Eu lhe perdoe ela. Eu lhe perdoe a mão dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Abre seu coração. Em nome de Jesus. Todo mal que prende ela no mundo espiritual. Todo mal que prende ela no mundo físico. Em nome de Jesus Cristo. Aonde eu estiver escondido. Aonde eu estiver alojado. Eu te dou uma ordem agora. Eu te dou uma ordem agora. Eu te dou uma ordem agora. Sai. Não vai saindo. Vai. Não vai saindo. Vai. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Deus. Mas hoje, hoje, a minha história já mudou. Eu não aceito mais derrota, desgraça na minha vida. A partir de hoje, eu sou uma vencidora. Uma vencidora. Eu determino. Fala com voz de vigor. Fala. Eu determino. O meu milagre na minha vida. Hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. O meu milagre de meu creio. 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 Jesus. Você crê? Fecha o olho. Abre seu coração. Não abriu ainda. Não abriu ainda. Não abriu ainda. Todo mal contra a vida sentimental dela vai sendo lá do lado, vai. Abre seu coração. Não abriu ainda. Não abriu ainda. Não abriu ainda. Não abriu ainda. Sai de onde se tiver esse ponto. Um, dois, três. Já! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 por completo, por completo, por completo, por completo, por completo, por completo, vamos, 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 vamos Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você crê? Amém. Glória a Deus. O que eu crê? Deus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Fechou. Abre a visão dela, Pai. Abre a visão dela, Espiritual. Pai, quando ela olhar para as mãos dela, eu quero que ela veja como está a vida dela. A Bíblia diz que nós saberemos dar as obras pelas nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, traça para a mão dela, conquista a vida dela. Fica atrás dela. Amém.